Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas a esta sessão de encerramento do nosso evento. Tem sido quatro dias, né, anteriormente, quatro dias de muito aprendizado. A gente começou falando de inovação, inovação inclusiva, passou pelos indicadores de avaliação da inovação e documento de patente, especificamente, olhando para como o profissional de informação, e, nesses contextos da inovação, pode também ter um papel, não apenas de apoio, já sabemos que não é essa, talvez, a palavra, sino como um agente capaz, precisamente, de contribuir, colaborar e participar ativamente nesses contextos. E também, nesta semana, a gente viu diversas experiências, né, de serviços de informação, onde também os profissionais de informação têm um papel destacado. Tanto vimos a questão também da interdisciplinaridade, né, como as parcerias entre bibliotecários, pesquisadores, entre diferentes membros da sociedade, inclusive pensando em uma inovação aberta, têm um papel fundamental, como também as redes de colaboração, as parcerias, são tão importantes, precisamente, para desenvolver um trabalho que seja, que contribua, precisamente, ao avanço da ciência, da tecnologia e da inovação. E hoje, para fechar, com aquele bordão, né, fechar com chave de ouro, temos aqui dois convidados especiais também, vamos ter a Thais com a palestra de encerramento, e vamos ter a nosso querido também parceiro, Ronaldo Araújo, para fazer essa mediação. Eu vou chamar já, já, a Ronaldo, vou apresentar ele um pouco formalmente aqui, mas, Ronaldo, vou trazer aqui tua carinha já. Boa tarde. Ronaldo é doutor em ciência de informação, mestre também em ciência de informação, e tem graduação também em ciência de informação. Ele trabalha atualmente, é professor da Universidade Federal de Alagoas, também professor do programa de graduação em ciência de informação, tanto da Alagoas, como da Universidade Federal de Minas Gerais, e Ronaldo tem um trabalho muito destacado aí, com toda essa área de pesquisa dos estudos métricos, sobre todo as métricas alternativas, mas também ele está envolvido em outras pesquisas relacionadas com ciência e tecnologia em democracia digital, além de editor de periódico científico. Enfim, que Ronaldo também tem uma amplia experiência, muito interesse de pesquisa, nestes assuntos que estamos debatendo hoje. Inclusive, eu queria também que esta palestra de hoje trouxera também olhares mais críticos, para pensar as próprias tecnologias, para pensar o desenvolvimento da ciência, da inovação, e justamente é isso aí o que Thais vai abordar de alguma maneira. Então, Ronaldo, deixo você para também fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, e depois, então, a gente vai ter a mediação e eu espero que o público se engaje nas discussões que vão ser apresentadas, nas provocações que vão ser, com certeza, também apresentadas, e contribua também com comentários, com perguntas, a gente vai estar aí anotando tudo para fazer uma troca no final. Então, Ronaldo, vou retirar, me deixo aí em boas mãos. Bom, inicialmente, eu agradeço imensamente o convite, o privilégio e a honra de estar aqui. Vocês tiveram aí quatro dias de eventos com ricas discussões e debates, e gosto quando não se diz que, encerrando com chave de ouro, porque falar da perspectiva CTS, falar de uma perspectiva crítica e interdisciplinar da ciência e da tecnologia, que busca esse contexto social, é algo que a gente não pode se furtar em nenhuma atividade científica. Então, eu quero, nesse momento, apresentar a nossa palestrante, a Thais Oliveira, é Relações Públicas, pela Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, a FACICOM, mestre e doutoranda em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC, e, na dissertação, a Thais desenvolveu uma pesquisa no qual discutiu as redes sociais na internet e a economia étnica, um estudo sobre o afroempreendedorismo no Brasil, e, no doutorado, pesquisa o impacto da desinformação e do discurso de ódio nas lutas antirracistas. A Thais também atua com o gerenciamento de dados no terceiro setor, é professora universitária, pesquisadora, membra do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, o NEAB, da UFADC, e do Grupo de Pesquisas Desigualdades Sociais no Brasil, do Grupo Pares, Pesquisas e Análise de Redes Sociais, e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Quando eu digo que eu também tive esse privilégio, essa honra, não conheço Thais especialmente, pessoalmente, nos conhecemos de redes, de Twitter, e tivemos o privilégio de termos capítulo publicado no mesmo livro, e eu não posso, nesse início, já chamando Thais, enquanto ela aparece para a gente, que foi lançada a segunda edição do livro que a gente tem um capítulo em conjunto, que é o livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiáspóricos. Então, fica aí também já a indicação de uma obra tão necessária para uma discussão que a gente precisa se aproximar mais de perto. Thais, seja muito bem-vindo, estamos aqui mais do que interessados em ouvir e debater contigo o que você tem para nos dizer. Você está com a palavra, fique à vontade. Obrigada, Ronaldo. Bom, boa tarde a todos, a todas e a todes. Muito obrigada pelo convite, em nome da Nancy, em nome da Universidade, obrigada, Ronaldo, pela apresentação carinhosa e pela mediação, né? Bom, estou bastante feliz de participar aqui desse encerramento incrível. Eu pude assistir algumas das palestras anteriores, discussões de altíssimo nível, incrível, a participação das pessoas também muito bacana. E hoje eu trouxe aqui algumas reflexões pautadas aí no que eu venho pesquisando desde o mestrado e vou apresentar um intelectual que eu tenho dialogado bastante e me aprofundado aí e tem, assim, profunda conexão com essa proposta de discutir ciência, tecnologia e sociedade e principalmente aqui no nosso território, né? Ele vai falar bastante disso. Nancy, por favor, você pode colocar a apresentação? Perfeito. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu só colocar meu cronômetro. Então, só recapitulando, né? Essa é a minha trajetória aí na academia e no mercado. Deixo ali a minha arroba do Twitter para quem for twitteiro também com o nosso. Eu comento muito reality show e fofocas do momento, mas também de vez em quando eu compartilho algumas coisas legais por lá. Então, quem quiser seguir fica à vontade. Então, vou pular aqui o textão da minha apresentação. Bom, vou começar falando um pouco da questão da interdisciplinaridade, né? Que é a proposta de toda essa discussão da semana, né? Desse evento. E é a UFABC, que é onde eu estudo desde o mestrado e no doutorado. Ela é uma universidade interdisciplinar. Então, a gente está o tempo todo fazendo esse exercício de pensar além da nossa formação de origem, pensar além dos cânones, né? Fazer essas conexões com outros programas. Então, por exemplo, agora tem... O meu orientador está desenvolvendo uma pesquisa com o pessoal da computação e assim por diante, né? Então, essa motivação e essa necessidade, inclusive, de discutir interdisciplinaridade, ela está bastante presente. Então, eu trouxe aqui só algumas definições, apesar que, né? Esse é o primeiro tópico, inclusive, que a interdisciplinaridade, ela não tem uma definição única. Ela não é um consenso no meio acadêmico. Justamente porque é algo que a gente está vivenciando no dia a dia, né? A gente está aprendendo o que é interdisciplinaridade, a gente está aprendendo como estabelecer metodologias, como fazer essas conexões, pensando esse layout de disciplinar, né? Cada disciplina numa caixinha, né? Como se a gente abrisse na escola, por exemplo, a gente abrisse a caixinha de geografia, aprendesse coisas de geografia, próxima aula é história, a gente abre a caixinha de história, mas por que não que essas disciplinas possam caminhar juntas no mesmo sentido de descoberta, já que tudo acontece ali ao mesmo tempo, né? História, geografia, a gente está no território, a gente está vivenciando a sociedade. Então, para os pensadores da interdisciplinaridade, tentar encaixar a interdisciplinaridade numa dessas caixinhas seria incoerente, justamente porque ela tem esse olhar mais amplo para todo o território, né? Como se fosse um olhar holístico ao que a gente está desenvolvendo enquanto pesquisa, onde que vai ser aplicado, qual é o contexto político disso, qual é o perfil das pessoas envolvidas e assim por diante. Então, algumas dessas referências vão falar que a interdisciplinaridade já é de fato uma prática em andamento, porque é esse colocar em prática e anotar, né? Fazer um levantamento das nossas práticas e colocar isso mais como uma... essa prática em andamento do que em cartilhas e em regras já estabelecidas do que seria interdisciplinaridade. E aí, essas referências também vão falar que a necessidade de pensar interdisciplinariamente ela cresce porque nós estamos inseridos em contextos complexos, né? É só olhar na janela que a gente vai ver tudo isso que a gente está passando nesse momento, né? Pandemia, diversas questões políticas, Brasil entrando no macro, na faixa de pobreza novamente, enfim, desmanche da universidade, descrença na ciência, questão da saúde, vacinação, etc. A gente está no meio de todas essas temáticas. Então, enquanto cidadão, enquanto pesquisador vivendo este momento e ainda com a questão da tecnologia também, a gente precisa ter um olhar interdisciplinário inclusive para se localizar no meio deste furacão que está sendo vivendo neste país ultimamente, né? E essa prática em andamento, experimentar, anotar, entender o que a gente aprendeu dessa prática interdisciplinar seria esse encontro das atividades com lógicas diferentes, mas que vão produzir um saber que seja, ao mesmo tempo, empírico, interpretativo e crítico, né? Então, por exemplo, quando eu falei lá que a UFABC está desenvolvendo o Programa de Ciências Humanas e Sociais, está junto com a computação desenvolvendo um projeto, esse projeto é sobre o meio ambiente, por exemplo. Então, já abre uma outra caixinha e chamar o pessoal da biologia, por exemplo, para colaborar também nessa temática. Então, são essas várias atividades com lógicas diferentes, mas que no fim, na entrega daquela pesquisa, na entrega daquele projeto, vamos ter um arcabouço de piante aí de insights e ideias do ponto de vista empírico, interpretativo e também crítico. E aí, quando a gente fala da tecnologia no meio de tudo isso, a gente tem diversos subtópicos que a gente poderia estudar, que a gente está vivenciando, tem grupos específicos atuando em diversas áreas, seja no meio político, seja na incidência, seja na educação, dentro das disciplinas, das graduações e assim por diante. Então, alguns, acredito que é possível colocar muitos outros além desses, mas alguns desses temas poderiam ser esses, que estão aí na tela, proteção de dados, educação à distância, a questão da conectividade à educação à distância, a gente tem, principalmente nos anos anteriores, no ensino fundamental e ensino médio, a disparidade do acesso é muito grande, sobretudo com alunos de ensino público e de regiões mais periféricas, então, a gente tem um grande problema relacionado à educação. Inteligência artificial, segurança digital, racismo ao algoritmo, a questão dos bitcoins, essa moeda digital, a questão do etarismo, como é que a terceira idade está lidando com a tecnologia, a gente está vendo aí diversas notícias de golpes, com o pessoal de terceira idade, o golpe no WhatsApp, o golpe do Pix, enfim, e a gente observa que as pessoas com mais idade e que não tiveram acesso à tecnologia, não tiveram essa educação já inserida no contexto da tecnologia, tem aí um pouco mais de dificuldade com isso. A plataformização e a questão do trabalho, os mensageiros digitais, a desinformação, cidades inteligentes, gamificação, a relação com as big techs, a gente está tão entregue a algumas plataformas, a gente está em uma relação de já não conseguir desenvolver os nossos trabalhos no dia a dia sem utilizar uma big tech, que isso vai desde do Facebook, do WhatsApp, do Teams, agora com a educação à distância, do Google Meet e assim por diante. E todas essas corporações, elas são corporações com interesses econômicos, então, essa relação de entender qual é a expectativa, o interesse, e o que essas corporações vão fazer com os nossos dados, isso é bastante preocupante. A questão da vigilância, da modulação algorítmica, do ativismo digital, dados em nuvens, as questões subjetivas também, estamos também, pensando no contexto pandemia, trabalhando, estudando, se relacionando, se divertindo tudo a partir de uma tela, seja do computador, do celular, da televisão, etc. Isso também afeta a nossa subjetividade, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente tem se desenvolvido mentalmente com essa estafa tão grande de telas, dessa intermediação de telas. Enfim, em algumas outras temáticas, software livre, transparência de dados, pensando no contexto político que já estamos vivenciando, e o que a gente vai passar no próximo ano com eleições de nível federal. Bom, eu vou trazer aqui alguns exemplos dessas questões, dessas problemáticas que a gente pode já começar a fazer um exercício de que forma a gente observa esses problemas, essas questões, esses fenômenos, com um olhar interdisciplinar, né? Como é que a gente consegue unir essas várias atividades em relação a este problema especificamente. Então, aqui eu trago dados da TIC Domicílios de 2019, né, e destacando aqui principalmente que embora o brasileiro está se conectando mais, está usando a internet mais, a gente tem mais internet em casa, principalmente por meio do celular, né, o principal aparelho utilizado para acesso à internet, as classes D e E são as que menos têm acesso de internet em casa. E paralelo a isso, a CGI também lançou recentemente o painel COVID-19 que vai falar do consumo de internet durante o período de pandemia. Durante o período de pandemia, essa pesquisa vai afirmar que, obviamente, muita gente está utilizando para trabalhar, para estudar, entre outras atividades. Então, aqui a gente já se questiona, né, como é que a classe D e E, que é a que tem menos conexão de internet em casa, vai trabalhar e estudar de casa, né? Óbvio, a gente sabe, né, que muita gente ainda continua trabalhando, saindo de casa, pegando transporte, etc. Mas na questão das crianças, por exemplo, né, a evasão escolar foi muito grande nesse período. Então, isso aqui é um, um baita problema relacionado à educação, à tecnologia, às teles também, como distribuir igualmente esse acesso à internet, assim por diante. Políticas públicas de acesso à internet, entre outros tópicos. um outro tópico que a gente pode fazer esse exercício também é a questão do reconhecimento facial, né? Esse debate está super atual, super quente, né? Estão ocorrendo diversos eventos sobre isso, diversas consultas e assim por diante, né? Então, aqui é uma pesquisa da rede de observatórios de segurança, onde eles pesquisaram aí durante alguns meses de 2019, os casos registrados a partir do mecanismo de reconhecimento facial. E a sua distribuição aí por estados, né, que implementaram essa tecnologia, e um recorte ali por raça-cor, não só essa pesquisa, mas outras pesquisas e também de outros países que já tem isso mais, esse debate um pouco mais há mais tempo, existe uma questão alocada no racismo muito grande, né? O reconhecimento facial funciona com muitos problemas nesse aspecto. Ele vai, de certa forma, reconhecer um certo biotipo que, querendo ou não, ele é treinado a partir de um olhar daquela sociedade, daquele território, da pessoa que desenvolveu aquela ferramenta, né? Então, é uma aplicação que pretende, entre aspas, solucionar, né, algumas, alguns, alguns processos no meio da segurança pública, mas que acaba reforçando outros problemas sociais que ainda não foram resolvidos, né? Aqui no Brasil a gente pode falar disso com bastante propriedade. Outra temática bastante preocupante é a questão da desinformação e do discurso de ódio, né? Que é uma pesquisa do professor Trindade, que, inclusive, está nesse livro do qual o Ronaldo mencionou anteriormente, onde ele pesquisou aí para a sua tese desde a década de 90 até 2018 o quanto o termo discurso de ódio aparecia na mídia, né? Então, aqui no gráfico, por exemplo, a partir de 2010, 2011, 2012 e com mais intensidade de 2015 até 2018, o termo discurso de ódio aparece muito mais em matérias, né? E aí ele vai enfatizar na sua pesquisa que o discurso de ódio direcionado a mulheres negras é bastante recorrente nesse material. Então, também, aqui tem uma questão de o quão problemático que é a utilização da tecnologia para disseminar esse discurso de ódio e a que pessoas esse discurso de ódio vai ferir com mais frequência ou com mais intensidade. Aqui, já falando um pouco da questão da plataformização, né? Há uns dois anos, mais ou menos, os entregadores têm feito um trabalho coletivo e articulado muito interessante, entregadores de aplicativo. Então, aqui eu retirei essa frase que esse comentário do Galo de Luta que é um dos líderes, né? Essas fotografias são do Breck dos Apps, uma manifestação que ocorreu aí recentemente. E aí, o Galo de Luta, ele é essa referência, né? Dos entregadores de aplicativos e ele tem essa essa percepção incrível, assim. Ele tem um olhar muito apurado para o que essa tecnologia, né? Essa mediação da entrega via aplicativo, o quanto isso é ruim para o trabalhador, o quanto isso faz com que o trabalhador tenha que passar muito mais horas para que ele consiga receber um mínimo de verbo ali, de dinheiro para conseguir manter a sua casa, a sua família, etc. E aí, um destaque aqui para esse trecho da entrevista do Galo de Luta que, inclusive, está lá no no site do Digilabor, que é um laboratório de pesquisa sobre trabalho com essa mediação digital, plataformização, uberização, etc. Depois eu vou deixar esse material com vocês, aí onde tiver com risquinho é link para vocês irem para o material citar, tá? Então, um destaque aqui dessa parte da entrevista que ele vai falar, o Galo de Luta vai falar. Os caras não têm problemas só com os entregadores, os caras têm problemas com o trabalhador. É um processo de resgatar a carteira de trabalho de todo mundo. Ou seja, ele vai trazer aqui um olhar da tecnologia, do setor que ele trabalha, das questões relacionadas aos direitos trabalhistas, questões políticas, e assim por diante. Então, como um único problema, tem essas várias facetas, essas várias possibilidades de olhar e de análise. uma pesquisa do Instituto Marielle Franco feito durante as eleições municipais de 2020, onde elas entrevistaram algumas candidatas a cargos vereadora, prefeita, etc. E essas candidatas mencionaram de forma espontânea quais as violências que elas sofreram nesse período aí de campanha e de eleições. Então, o primeiro item, o mais citado, é justamente a violência virtual, por meio dessa interface tecnológica. E dentro da violência virtual, as violências mais citadas foram receber um comentário racista nas redes, participar de reunião que foi invadida, isso aconteceu inúmeras vezes durante a pandemia, eu tive uma oficina invadida, teve a sua própria reunião virtual invadida, foi vítima de ataques de conteúdo machista durante live, foi vítima de ataques com conteúdos racistas, foi vítima de criação e disseminação de notícias falsas, sofreu invasões nas redes, contas e dispositivos pessoais, ou sofreu alguma censura nas redes sociais, ou recebeu comentário e mensagem LGBTfota. Então, de forma espontânea, a gente já observa o quanto as mediações tecnológicas estão já afetando processos políticos, e o quanto isso provavelmente impactou, a gente viu isso nas eleições anteriores, com a Dávila, o quanto ela sofreu diversas mensagens machistas que tentavam desmoralizar ela ali na disputa da presidência. E aqui nas eleições municipais novamente, a gente vê isso acontecendo com bastante ênfase aqui na questão das mulheres, questão da raça, etc. e o ano que vem a gente tem eleições novamente. Será que a gente já está preparado para isso? Será que a gente discutiu isso seriamente? Será que os partidos estão discutindo isso? As campanhas, os profissionais que vão trabalhar com campanha já estão preparando alguma forma de se proteger, alguma forma de contra-atacar e assim por diante. É um problema que a gente está aqui ao vivo vivenciando e com as próximas eleições batendo nas portas já também. Ainda na temática da desinformação e aqui eu sempre trago esse exemplo porque é um exemplo que não é um exemplo acadêmico. É uma discussão bastante interdisciplinar. A Gabi de Oliveira é uma youtuber, a Vaz é aquela plataforma onde a gente faz as petições, tem diversos relatórios, estudos, etc. E os dois se uniram aí nessa parceria de produzir material educacional a respeito da desinformação. Então essa série aqui é muito bacana, uma série de cinco vídeos onde ela vai no primeiro discutir como que a desinformação impactou o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e depois ela traz para o nosso contexto. Então ela vai discutir com a irmã da Marielle Franco, a Aniele, com a professora Bianca Santana, com a mãe do Marcos Vinícius, que foi um jovem assassinado no Rio de Janeiro, e com o Caio revela que é um influencer que sofreu gordofobia. Então ela vai trazer essas pessoas para entrevistar, para discutir e também ali colocar insumos de como as pessoas podem se informar, entender melhor o que é a desinformação, os impactos da desinformação, etc. Então esse exemplo aqui é bem legal para a gente observar como que não é só a academia que está produzindo coisas que são de interesse social para a sociedade e que também tem uma certa contribuição da academia, porque obviamente ela fez pesquisas, a Avaz apoiou, etc. Aqui é um exemplo a respeito do racismo algoritmo, esse aqui é um trabalho do Tarcísio Silva, onde ele vai classificar esses casos de racismo algoritmo dentro da perspectiva de microagressões. E aí dentro dessa classificação ele vai afirmar que é necessário um olhar bastante interdisciplinar e interinstitucional para atuar em relação a esses problemas, essas problemáticas. Porque aqui também vai envolver diversas disciplinas, não só a questão da ciência social, da comunicação, do direito, do debate dentro dos espaços institucionais de política e assim por diante. Então também é uma temática que está bastante no momento, numa discussão muito, muito neste instante, já tem diversas questões, problemas e eventos e movimentações de diversas organizações representativas a respeito desse tema também. Aqui é uma outra intersecção que é a respeito do acesso tanto do uso da tecnologia como a produção da tecnologia também. Então nesse artigo aqui existe ali uma discussão a respeito do acesso à tecnologia por mulheres negras e o quanto essas mulheres conseguem acessar para desenvolver tecnologia e para usar tecnologia. Então esses quadradinhos aqui no canto são diversas iniciativas que vão inserir tanto mulheres negras, pessoas negras, pessoas periféricas, pessoas trans, vão tentar ali trazer oportunidades de ensinar uma programação, ensinar um software, fazer mediação no mercado de inovação como a Black Rocks por exemplo. Então tudo isso, todas essas iniciativas têm o objetivo de diminuir as brechas tecnológicas dessas pessoas tanto do ponto de vista de desenvolvimento quanto de utilização também. E aí super recentemente também essa matéria desses dias, esses últimos dias, dessa semana, que a China está desenvolvendo um controle do remarketing. Quando a gente está conversando com alguém a gente fala estou com vontade de pedir um lanche. Aí você abre seu Facebook e tem uma propaganda de lanche lá. E depois você vai recebendo várias outras em todas as suas redes sociais, nas coisas que você consome. Então a China está ali promovendo uma regulamentação dos algoritmos que vão fazer esse remarketing. essas propagandas, essas publicidades que vão aparecendo na nossa timeline. E estabeleceu ali algumas regras, como por exemplo, não podem implementar ou ajudar na implementação de competição desleal na internet, prejudicar a ordem da competição de mercado ou afetar transações justas. Ou ainda também não pode usar meios técnicos para capturar ilegalmente ou usar dados de outras operadoras e assim por diante. Então a China está bastante desenvolvida nesse debate. Aqui no Brasil a gente tem se inserido um pouco nas tentativas de regulamentar a propaganda eleitoral pela internet. Então as formas de informar de onde está vindo o dinheiro, aquela página de transparência que tem no Facebook e assim por diante. Mas aqui já é uma proposta um pouquinho mais avançada que vem aí da China e espero que a gente consiga observar isso com um olhar sensível de também tentar implementar algumas dessas regras. Outro exemplo é a questão das patentes relacionadas a aplicações dentro da plataforma Facebook. Aqui é um estudo da Débora Machado que é lá da UFBC também onde ela vai estudar todas as patentes de aplicativos dentro do Facebook. Então desde aqueles joguinhos antigamente não sei se ainda tem o Code Crush aqueles joguinhos de Descubra qual a cor da sua roupa preferida etc. Enfim todos esses joguinhos e essas aplicações que ficam dentro da plataforma elas passam por um processo de patente de patente. Então ela vai analisar todas essas algumas dessas patentes não todas obviamente e o quanto essas esses joguinhos essas aplicações elas modulam o comportamento do usuário. Isso aqui é bem interessante parece algo muito complexo e burocrático e distante e ao mesmo tempo quando a gente vê uma aplicação parece tão simples um joguinho um permitiu o acesso de um outro site e assim por diante mas tem camadas e camadas de problemas aqui nessas patentes tanto da utilização de dados do quanto essas aplicações vão modular de fato nosso comportamento as nossas escolhas e está relacionado ali com a questão da publicidade também enfim e é uma questão muito delicada nesse sentido porque geralmente a gente clica ali no aceito os termos e nem se atenta a esses detalhes de cada plataforma que a gente utiliza. Esse aqui é um exemplo bem recente também provavelmente talvez vocês devem ter visto por aí no final do ano passado a Timit Gebru foi demitida do Google da equipe de ética e inteligência artificial da Google porque ela escreveu um artigo que apontava alguns problemas dos trabalhos dessa corporação da Google entre esses problemas que ela aponta ela aponta a questão ambiental porque para rodar grandes grandes modelos de linguagem uma quantidade muito grande de dados é necessário muita energia elétrica e energia elétrica gera gás carbono então ela vai apontar nesse artigo o quanto os trabalhos desenvolvidos pela Google são prejudiciais por meio ambiente e por conta disso ela é demitida e aí recentemente no mês passado a gente viu o relatório da ONU para o meio ambiente informando realmente que a situação ambiental do mundo está bastante precária e em alguns tópicos irreversíveis então aqui é um exemplo bem interessante do quanto a pesquisa acadêmica na tecnologia apontou de maneira bastante interdisciplinar uma problemática do meio ambiente e uma problemática no meio ambiente envolve tudo que está ao nosso redor inclusive as nossas pesquisas da nossa vida forma como a gente se alimenta a gente está aqui no meio de uma super problemática relacionada à energia elétrica seca falta de água e assim por diante que de repente a gente nem para para pensar que as grandes corporações de tecnologia tem muito a ver com todas essas temáticas também então pegando aí esses exemplos e esse exercício de tentar observar de que forma a gente consegue olhar para um mesmo fenômeno eu coloquei aqui um exemplo da desinformação por exemplo então a gente pode na problemática da desinformação pensar a partir do direito da regulamentação da liberdade de expressão entre outros topos a educação como educar as crianças os jovens as famílias em relação a processos de desinformação e informação também a ciência política a gente vê isso principalmente aí nos processos eleitorais o quanto a desinformação atrapalhou entre aspas não sei se esse é o melhor termo mas o impactou é melhor o quanto a desinformação impactou aí os processos eleitorais as ciências sociais a tecnologia afinal essa problemática tem a mediação tecnológica da internet para um alcance gigantesco se não fosse um alcance tão grande proporcionado pela tecnologia talvez o impacto não fosse tão avassalador a questão da pedagogia da computação da psicologia e acho que um um tópico que tem que estar ali transversal em todos os demais que é a questão da ética caminhar com a ética em qualquer coisa que a gente vá executar pesquisar falar e assim por diante e aí pensando toda toda essa ideia essa prática da interdisciplinaridade e da questão da tecnologia eu gostaria de falar a partir de um autor especificamente que é alguém que eu tenho lido bastante tenho me aprofundado bastante e que provavelmente pode colaborar muito aí nas nossas pesquisas relacionadas não só a ciência e a tecnologia mas a diversos outros tópicos da sociedade de modo geral que é um Abdias Nascimento e coloco aqui o título que ele é um intelectual interdisciplinar porque ele é de fato muito interdisciplinar eu vou colocar aqui apresentar um pouco do seu currículo eu tentei resumir mas mesmo resumir dá um baita de um currículo então o Abdias ele é formado em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro pós-graduado no Instituto Superior de Estudos Brasileiros e em Estudos do Mar no Instituto de Oceanografia só que a gente já vê o quanto ele é interdisciplinar ele também foi professor emérito visitante visiting fellow de várias universidades do Brasil nos Estados Unidos e na Nigéria ele foi deputado federal senador da república secretário de governo foi poeta dramaturgo artista plástico ativista africanista ele fundou o Teatro Experimental do Negro e o Museu da Arte Negra na época do regime do Estado Novo ele lutou bastante a respeito do que ele defendia enquanto liberdade no período da ditadura militar ele foi exilado por 13 anos quando ele volta ele é uma voz extremamente importante para a fundação do movimento negro unificado contra o racismo e a discriminação que hoje a gente conhece como MNU o movimento negro unificado em 81 ele fundou o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros e lá na década de 90 ele também foi uma voz bastante importante na conferência de Durban que é uma conferência extremamente importante para o movimento negro para as políticas de igualdade racial e assim por diante ele também tem diversos prêmios títulos e reconhecimento como os títulos de doutor Honoris Causa pela Universidade do Rio de Janeiro pela Universidade Federal da Bahia pela UNB pela Universidade do Estado da Bahia e pela Universidade da Nigéria que ele foi professor também ele tem diversas exposições individuais coletivas permanentes ele tem produção de antologias revistas obras coletivas cartilhas nos órgãos públicos que ele trabalhou diversos livros e um desses livros que é o que eu gostaria de destacar aqui que é o quilombismo que é este aqui o quilombismo é uma coletânea de vários ensaios ele é lançado pela primeira vez na década de 80 e esses textos são ali na década de 60 e 70 de diversos discursos e participação em congressos e eventos que a Bidja participava como orador como apresentador como pesquisador etc e aí esse livro o quilombismo é essa coletânea desses vários discursos e ele vai trazer análises sociológicas antropológicas históricas políticas ideológicas principalmente a respeito do racismo mas ele vai fazer uma análise da sociedade brasileira como um todo e também fazendo essas conexões com o continente africano principalmente pela sua militância pan-africanista e entre os diversos temas que ele aborda ele vai falar bastante da questão da ciência e da tecnologia isso lá na década de 80 então vamos imaginar que algumas dessas questões que hoje a gente está super discutindo que é um problema muito presente ele já falava disso lá na década de 80 então o primeiro destaque que eu trago aqui de algumas dessas passagens é essa frase aqui puxando bastante pelo olhar crítico a respeito da ciência e tecnologia ele vai falar acredito na pedagogia que liberta a tecnologia de sua atual tendência de escravizar o ser humano dentre as suas discussões ele vai falar bastante sobre esse encorajamento de uma investigação fincada no território então ele vai discutir um pouco da questão do colonialismo eu não coloquei muito aqui porque senão vai ficar uma overdose de temáticas mas ele vai discutir principalmente se todo esse saber que vem da Europa ou que vem dos Estados Unidos eles são realmente aplicáveis ao nosso contexto um contexto de um país colonizado um país que tem muita pobreza um país bastante racista um país com tanta disparidade territorial e assim por diante então ele vai questionar esses saberes vindos principalmente dos territórios hegemônicos e vai encorajar que nós desenvolvemos os nossos próprios saberes a partir da nossa experiência territorial vai falar bastante também sobre o desenvolvimento tecnológico e científico que deve ocorrer junto com o desenvolvimento da sociedade e que isso deve ocorrer junto realmente junto não no sentido vamos desenvolver a tecnologia mas esquecer que tem gente passando fome mas como é que a gente desenvolve tecnologias que colabore com o problema da fome para trabalhar realmente um desenvolvimento em sintonia da sociedade e também da ciência e da tecnologia e ele vai fazer diversos alertas sobre essa ajuda técnica que promove a inserção de capital monopolístico internacional e a alienação do autoconhecimento nacional então por exemplo uma discussão que eu vejo que ocorre bastante no campo acadêmico que muitas universidades estão aplicando todos os serviços da Google o e-mail a agenda a sala de reunião o escola eu não lembro qual o nome o Google Classroom etc então ok essa tecnologia do Google ela facilita a vida mas é o Google ainda é uma mega corporação com interesses econômicos e qual é o interesse dessa mega corporação com as universidades principalmente as universidades públicas com a educação com os dados dos alunos com os dados dos professores e assim por diante então ele vai lá na década de 70 que talvez o dono do Google nem tenha nascido naquela época alertar em relação a essa ajuda técnica vindo dessas grandes hegemonias mundiais e ele vai dar sugestões ele não vai só fazer a crítica mas ele vai dar sugestões do que é necessário fazer então ele vai falar que uma libertação tecnológica e a libertação dessa dependência neocolonialista ela só é possível quando os países forem capazes desenvolver os próprios aparatos organizacionais tecnológicos de novo ali se alinhando a questão do encorajamento fazer pesquisa para desenvolver aplicações técnicas e também ciência a gente sabe que a gente é capaz disso a gente acabou de fazer uma vacina em menos de um ano que é uma vacina eficaz então a gente sabe muito bem qual é a capacidade científica do país e é nosso é do nosso território ele vai falar disso ele não vai falar disso num sentido patriota de nacionalista mas no sentido de desenvolver os saberes do território com a nossa experiência com a nossa vivência com as nossas pesquisas os nossos professores as nossas universidades e assim por diante e que quando for necessário uma cooperação tecnocientífica que exista aí uma significação pedagógica com objetivos centrados na eficácia produtiva na economicidade administrativa e de mais práticas com o objetivo de desenvolver o sentido social da tecnologia não o sentido de exploração a partir da tecnologia mas o seu sentido social que a tecnologia seja útil para o desenvolvimento da sociedade seja útil para resolver os problemas da sociedade e não para explorar a exemplo das plataformas de delivery e assim por diante que exploram uma situação de precariedade do trabalho para explorar ainda mais aquele cidadão trabalhador que está ali tentando se manter vivo tentando garantir o sustento de uma família então o quanto isso é prejudicial no fluxo complexo da sociedade uma tecnologia que de um ponto de vista ela é entre aspas feita para facilitar a vida de alguém que cheguei cansado do trabalho vou pedir comida mas ao mesmo tempo ela super explora uma grande parcela da sociedade em decorrência dessa problemática do trabalho e aí ele vai reforçar que essa dependência científica e tecnológica ela equivale ao estrangulamento e a criação de sistemas de opressão então a gente viu ali nos exemplos nos exemplos anteriores a questão do racismo da superexploração do trabalhador da desinformação do discurso de ódio e assim por diante que acabam sendo sistemas de opressão que reformam aí problemáticas sociais por intermédio da tecnologia então para finalizar eu queria deixar aqui algumas algumas questões na que a gente refletiu obviamente que nem sempre nem tudo eu tenho respostas inclusive porque eu estou nesse processo aí de doutoramento então algumas dessas questões é o que eu estou trazendo para a minha pesquisa mas deixo aqui para a gente refletir junto né então como é que a gente consegue colaborar com essas mudanças profundas nos diversos contextos complexos que a gente está inserindo como que a gente consegue desenvolver uma ciência independente a partir dos saberes do nosso território como alinhar o desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento social e como acabar com esses sistemas de opressão que são resultantes ou estão ali sendo intermediadas pelas tecnologias né questões por fim aqui as referências bibliográficas depois eu vou deixar esse material com vocês vai estar no meu blog também deixo com a Nancy para não se distribuir aí para vocês e é isso muito obrigada aí pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho bom Thaís muito obrigado por toda a discussão e o final ainda com as suas perguntas eu já estava aqui pensando em algumas questões vou de imediato agradecer novamente todas as pessoas que estão nos acompanhando pedir que vocês coloquem aí as suas perguntas as suas dúvidas os seus comentários para que a gente pode ter que a gente possa ter um momento aqui de diálogo e conversa com com Thaís eu vou só fazer assim né eu tentei até meio que fazer algum registro para recapitular um pouco do que a gente viu e fiquei pensando em como que a gente poderia né a partir dessa sistematização seguir com alguns questionamentos e eu só cheguei à conclusão ao como quando a gente trata de assuntos como esse como que eles demandam mais tempo de reflexão e né e na verdade mais reflexão do que necessariamente perguntas e respostas a gente precisa dar alguns passos para trás então eu gosto que desse início quando o Thaís fala da questão da interdisciplinaridade a gente precisa reforçar muito na ciência essa questão de olhar o objeto por vários prismas a gente tem né muita gente tem essa ciência normativa feita nas caixinhas e a gente é muito exigido né na pós-graduação em desenvolver o nosso objeto nas nossas caixinhas e às vezes né num momento de qualificação muito cobrado para que né sempre vai ter um membro da banca mas até em seleções de pós-graduação é comum alguém falar assim mas você não quer desenvolver isso na psicologia você não quer desenvolver né já com aquele estranhamento do porquê você está querendo olhar para aquele objeto com o olhar daquela área quando na verdade aquela área também tem a contribuição para esse objeto então lidar com isso com essa cultura acadêmica né ainda que trata os objetos muito em seus lugares muito fechados tem nos distanciado muito dessa questão que você traz para o final antes mesmo de apresentar o Abdias para a gente que é essa questão social da tecnologia né então assim ao passar pela interdisciplinaridade nos levar esse olhar de que um objeto ele pode ser contemplado por várias áreas e assim que deve o ser então a gente precisa enaltecer mais a interdisciplinaridade né nesse ponto inclusive fico pensando essa nossa dificuldade porque a gente pode quase que dizer que nós temos cada vez menos política científica tecnológica que incentive a interdisciplinaridade que fomente e financia a interdisciplinaridade a gente teve um pequeno momento com editais específicos para pesquisas interdisciplinaridades para equipes interdisciplinares agora a gente tem uma última chamada que saiu essa semana universal do CNPQ que quem participar numa pesquisa não pode participar de outra se você submete uma proposta mesmo um colaborador da sua pesquisa que estiver numa proposta ele não pode aparecer em outra nem como coordenador e como colaborador então a gente vê política científica tecnológica fechando as portas que a gente poderia entrar para vivenciar mais a interdisciplinaridade quando você problematiza a questão tecnológica passando pelos dados do CGI de TIC a domicílio o reconhecimento facial desinformação discurso de ódio algoritmo eu anotei uma questão que para mim até na época do mestrado a gente ficava muito foi o período que eu tive aproximação com os estudos CTS tentei analisar um pouco os grupos de pesquisas no país na época era 2009 ainda e dessas dicotomias como que eu lembro inclusive como que a gente tem uma cultura no Brasil de valorização da tecnologia e como que às vezes há um esforço para demonstrar benefícios de determinadas tecnologias e que esse esforço não vem acompanhado de nenhuma perspectiva crítica sobre os efeitos negativos do seu emprego e você fecha isso muito bem quando você traz a questão dos aplicativos das entregas então a gente tem aí um conjunto de elementos para pensar e refletir e gosto também quando você na problematização traz a questão de tecnologia e resistência com uso e produção de tecnologias por mulheres e esse olhar que eu acho que é um possível caminho de saída ele foi apresentado na problemática e eu fiquei assim nossa eu vou colocar ele nas duas caixinhas já com uma felicidade de que a gente tem movimentos e tem possibilidades de sair e abrir uma janela já que algumas portas estão sendo fechadas bom pessoal já deu para perceber que eu estou empolgado eu não quero dominar esse 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 momento eu queria abrir para alguns comentários e algumas perguntas que porventura vocês tenham para aproveitar aqui Thaís com a gente deixa eu olhar aqui se a gente pode resgatar aqui a Nancy já está colocando aí para a gente algumas questões a primeira do Will Santos que eu já agradeço imensamente é se você acredita que o argumento de que tudo muito novo ainda pode ser usado como justificativa para a criação lenta de leis para limitar esses ataques na internet obrigada pelos comentários Ronaldo e obrigada pela pergunta Will não acho que é uma boa justificativa não na verdade eu acho que obviamente precisa ter debate debate profundo discussão de entender os benefícios e as coisas não tão boas mas não não dá para ter essa justificativa claro que a gente sabe que todo processo burocrático é lento tem que passar por diversos setores diversas pessoas enfim o Papa tem que assinar envolve muita gente envolve muitos setores mas as questões são urgentes inclusive nos autores que vão discutir interdisciplinaridade é isso que eles vão dizer os problemas estão na mesa e a gente precisa lidar com eles a gente precisa lidar com a mesma velocidade que eles ocorrem tentar ao menos a gente sabe que é um pouco difícil mas ao menos tentar lidar com esses problemas com a velocidade com os quais eles ocorrem sei lá se a gente puxar aqui na memória a gente já está umas três eleições com problemas relacionados a desinformação e discurso de ódio e a gente sabe que isso impacta não vou citar nome de ninguém não mas a gente sabe que isso impacta a gente está vivenciando um processo eleitoral que foi completamente impactado pela desinformação e o ano que vem a gente tem outra eleição e aí como é que a gente está amparado para lidar com essa nova eleição já sabendo quais são as problemáticas que a desinformação traz então eu entendo que as etapas burocráticas existem e elas levam tempo mas ao mesmo tempo são questões urgentes que vão trazer já estão trazendo diversas consequências para toda a sociedade perfeito obrigado Thais inclusive tem uma segunda pergunta do eu se você acredita que o quanto melhor se entender o papel da perspectiva interdisciplinar mais possibilidades irão surgir para se aprender e desenvolver novos caminhos acredito sim eu sou bastante entusiasta da interdisciplinar até na na formação na graduação eu sou da comunicação social e a gente estuda ali junto com jornalista com publicidade eu sou relações públicas com rádio e tv etc então na perspectiva do mercado por exemplo mercado de comunicação o mercado não coloca essas disciplinas em caixinhas o jornalista faz só isso aqui o rp faz só isso aqui o rádio e tv faz isso aqui o mercado ele já entendeu talvez mais rápido do que que a academia o quanto interdisciplinar é bom é benéfico então se você tem as habilidades e os saberes para desenvolver determinada atividade o mercado não quer saber em qual qual caixinha você está ele quer saber se você sabe fazer então se a gente leva isso aí para a questão da pesquisa inclusive na minha própria formação eu sou da comunicação e fiz o mestrado e o doutorado nas ciências sociais o quanto o meu conhecimento da comunicação colabora com o que eu desenvolvo hoje na ciência social então a UFBC é interdisciplinada então a UFBC ela estimula realmente esse contato com outros programas outros saberes tem lá o projeto com a computação etc então por exemplo eu sei que existe a desinformação ela impacta no processo eleitoral mas eu não sei como é que eu posso desenvolver um software que vai ser capaz de identificar se aquela mensagem é uma desinformação quem vai saber desenvolver esse software são as pessoas da computação então eu posso ter uma ideia eu posso entender o problema eu posso fazer um diagnóstico eu posso orientar mas eu não posso fazer porque eu não tenho as habilidades técnicas para isso então essa junção de olhares críticos de várias disciplinas eu acredito que é a melhor opção para a gente lidar com essas questões nesse último quadrimestre eu cursei uma disciplina que era justamente para discutir sobre a interdisciplinaridade justamente havia esse debate em relação a essas caixinhas da universidade que a universidade ela gosta da interdisciplinaridade até um certo ponto mas na hora do concurso público na hora de distribuir disciplina na hora de distribuir bolsa e outros incentivos para pesquisadores interdisciplinares na verdade existe aí uma opção por disciplinas por áreas mais específicas mais dentro desse departamento inclusive alguns desses autores que eu trago aqui para a discussão eles vão problematizar a questão do departamento o quanto isso barra a possibilidade de criação e inovação da universidade de modo geral por conta dessas caixinhas aí que delimitam as possibilidades então eu acredito muito na interdisciplinaridade inclusive como os autores também dizem é algo que não existe uma metodologia definida talvez isso cause um pouco de estranheza e medo nas pessoas que conhecem interdisciplinaridade mas que é pura inovação a gente está ali na tentativa a erro na tentativa a erro de tentar desenvolver esse modo de pensar que traga esses vários olhares em relação aos problemas Obrigado Thaís você foi falando eu fui pensando essa questão porque nós o evento feito na Bíblia da UFRN na nossa área da ciência da informação que é os nossos teóricos nos denominam uma ciência interdisciplinar por natureza e ao mesmo tempo que isso é bom isso acaba se tornando também em alguns casos um discurso um pouco vazio porque se eu já nasço interdisciplinar às vezes eu não busco essa identidade porque eu já estou com ela e aí acaba e ainda tem essa questão dos departamentos dos concursos fiquei pensando agora inclusive não tinha pensado nessa questão o quanto que essa forma de lidar com a formação de recursos humanos na área interdisciplinar e por outro lado a forma de contratação não acaba matando a própria formação e desestimulando em que as pessoas busquem essa formação interdisciplinar aí vou aproveitar que falei da ciência da informação a gente tem uma questão aqui da Vanessa Espião que é obrigado Vanessa pela pergunta será que se as crianças e adolescentes tivessem competência crítica em formação isso sendo ensinado nas escolas o cenário da desinformação e das fake news seriam diferentes? Sim ótima pergunta Vanessa no ano passado eu dei oficinas pela prefeitura municipal de São Paulo sobre desinformação ao discurso de ódio era uma oficina única mas eu dei ela para vários públicos tanto para professores de universidade quanto para adolescentes de projeto social de escola técnica e etc a participação dos jovens foi extremamente muito mais eloquente muito mais questionadora muito mais provocativa do que com com professores das escolas públicas por exemplo que eu também dei oficina e todos saíam com ah que legal eu não sabia disso eu vou falar para minha mãe eu vou falar para o meu pai eu vou falar para os meus colegas etc então aí também entra uma dureza das disciplinas das escolas também né eu lembro quando eu estava na graduação lá eu terminei a graduação em 2011 existia uma conversa sobre empreendedorismo por exemplo mas não existia uma disciplina sobre empreendedorismo dentro da grade curricular isso levou muito tempo hoje já tem hoje já tem disciplina sobre redes sociais por exemplo que não tinha naquela época eu trabalho com redes sociais com mídias sociais tudo que eu aprendi foi indo a evento indo a palestras fora do da grade curricular da universidade né e a universidade o currículo a grade curricular foi se adaptando aquilo a mesma coisa é no ensino fundamental e médio a grade curricular é muito já estabelecida então para inserir uma nova temática de um problema que é super contemporâneo ali o professor às vezes tem que fazer um enorme malabarismo para conseguir uma brechinha no calendário para inserir ou trazer um palestrante ou trazer uma oficina de fora e assim por diante né e assim nessa experiência das oficinas que eu fiz o ano passado foi muito interessante perceber o quanto os jovens estão abertos a essa conversa né de certa forma eles também entendem o impacto da desinformação né o que que o que impactou principalmente nos processos eleitorais né então eu acho que é de suma importância é colocar esses debates contemporâneos não só a desinformação mas por exemplo segurança digital é sabe desde a gente sabe que por exemplo compartilhar nudes é algo comum para jovens e para qualquer outra pessoa a gente não pode cair num num debate moral de falar olha não compartilhe nudes mas veja bem compartilhe nudes com segurança não exponha seu rosto não compartilhe para qualquer pessoa não compartilhe dados pessoais não compartilhe localização etc 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 então é costurar uma educação digital que proporcione autonomia e independência para o jovem para ele se proteger dessas ameaças que querendo ou não estão por aí né ótimo obrigado Thais e aí a gente passa para a pergunta da Brenda Rocha que eu já agradeço também Brenda pela pergunta né você falou um pouco da dependência tecnológica inclusive descrever um cenário que está sendo bem comum né na Universidade Federal de Alagoas já é isso o nosso e-mail institucional de e-mail Google Meet Google Classroom então por aí vai né e recentemente a gente está passando por um né a gente falar de política científica tecnológica novamente a gente está passando por uma avaliação de novo das revistas e o índice H do Google School of Metrics ele também vai ser né incorporado na forma de avaliar as nossas revistas então né a Brenda pergunta de que forma a gente poderia nos tornar mais independente dos recursos oferecidos pela Google para educação agora vou até ficar aqui com a minha carinha assim a pergunta de um milhão de dólares realmente e eu acho curiosa essa pergunta né eu estou fazendo um texto sobre o Abdias que o título é as críticas visionárias do Abdias porque lá na década de 70 80 olha o que ele traz ele vai falar do desenvolvimento da nossa própria tecnologia ele vai falar do desenvolvimento da nossa ciência para que a gente não fique dependente das ajudas técnicas ele coloca isso com aspas também no texto original da ajuda técnica de grandes corporações que vem de nações hegemônicas então eu também não sei de que forma a gente lida com esse problema né porque a gente está muito dependente se fosse assim uma ferramenta ou outra a gente tem muita opção de software livre que é software aberto produzido pela comunidade é gratuito é enfim código aberto para desenvolvedores colaborarem e assim por diante mas talvez a gente tenha que passar por um processo cultural de acolher o software livre e fazer com que este software livre é que seja ali a tecnologia que vai ser inserida dentro da universidade não tecnologia de grandes corporações porque um software livre a gente não vai ficar dependente das corporações o que a gente está estabelecendo é que é uma relação de total dependência a gente tem muita ferramenta que vai facilitar a nossa vida mas a gente está entregando as nossas pesquisas a gente está entregando dados dos nossos alunos a gente está entregando dados das nossas bolsas do que a gente está desenvolvendo das nossas conversas dos nossos e-mails tudo isso a gente está entregando de mão beijada para a grande corporação isso é muito perigoso muito perigoso então por isso que eu acho que esse pensamento do Abdias dele falar da gente desenvolver a nossa própria tecnologia isso é visionário demais lá na década de 70 não tinha nem internet sabe e ele já estava pensando nisso não sei ele já faleceu faleceu em 2011 mas imagina ele com o braço cruzado dizendo eu avisei olhando para a nossa situação da nossa universidade hoje está completamente entregue eu acho que a gente precisa de uma revolução e acolher as possibilidades do software livre perfeito Taís agradecer novamente a sua resposta e aí ficou fixado na minha cabeça uma das suas últimas perguntas os seus slides de como a gente pode incorporar saberes populares né que é algo que a internacionalidade nos ajuda a buscar mais e fiquei pensando longe de apresentar uma resposta porque entendo perfeitamente a complexidade da pergunta mas que um dos movimentos da ciência aberta que é o da ciência cidadã ela procura de alguma forma buscar um tipo de ciência baseada na participação informada consciente voluntária de cidadãos e ao mesmo tempo eu fico pensando que foi brilhante a gente ter essa sua abordagem que o que nós temos hoje de mais emergente de excursão de uma ciência mais democrática aberta e participativa ela tem como base um capitalismo de plataforma e poucas empresas que são donas de repositórios de dados repositórios de pré-print então a maioria das manifestações e facetas que a gente tem para uma ciência aberta ela também está sendo apropriada por esse movimento que é global em todos os setores como agora a gente estava falando como não ficar refém independente do Google para a educação então eu fico a gente cai de novo nessa nessa questão de vislumbrar uma possibilidade de mudança e o capitalismo sempre se reinventa e a gente tem uma falsa ideia de que estamos no rumo da mudança e de repente a gente olha para o lado então aproveitar que você falou se ela falasse assim eu avisei caímos de novo até na falsa ilusão de que estávamos mudando queria ter não sou pessimista viu pelo menos nem tanto como já fui mas queria terminar um pouco com essa consideração e te ouvir para a gente encerrar já agradecendo todas as pessoas que comentaram e que deixaram as suas perguntas para a gente ir encerrando aqui com uma fala sua mais final e logo em seguida a Nancy já se junta com a gente para encerrar o evento e pessoal mais uma vez muito obrigado a todos pelas participações e pelas perguntas está isso legal curioso e veja como o contra-ataque é interdisciplinar porque da mesma forma que essas plataformas tem ali seus objetivos objetivos capitalistas elas dão um jeito de criminalizar as alternativas então alguns sites que facilitavam esse acesso à educação aos artigos alguns sites quem entender entendeu estão sendo criminalizados e sendo barrados aí das suas atividades sobre sobre essa questão eu também não estou tentando ter uma perspectiva não pessimista e uma perspectiva não de demonizar a tecnologia eu não acho que a gente não precisa nunca mais usar tecnologias vamos ser radicais não eu acho que é possível a gente criar uma relação equilibrada ok se a gente precisa do Google para trabalhar para estudar etc mas vamos estabelecer aqui alguns limites vamos estabelecer aqui algumas negociações ou não vamos aprender com essas tecnologias para a gente desenvolver as nossas plataformas as nossas ferramentas há exemplo do próprio Lattes por exemplo todo mundo fala o Lattes plataforma difícil de lidar mas nenhum país no mundo tem uma plataforma tão bem estruturada e tão bem catalogada dos nossos trabalhos da nossa produção científica naquela semana que o Lattes deu uma bugada se o Lattes cai para sempre a gente vai perder a memória da nossa produção científica no país a gente precisa valorizar isso o Lattes tem uma usabilidade difícil complicada vamos chamar o pessoal da ciência da computação para dar uma trabalhada deixar ele mais fácil deixar mais acessível mais intuitivo etc mas o problema não é o Lattes o problema é a forma como a gente lida com o desenvolvimento das nossas tecnologias o Lattes é uma ferramenta maravilhosa a gente tem que valorizar ele e ainda sobre sobre esse ponto de vista pessimista ou otimista o livro do O Quilombismo ele todo é sobre a criação de uma sociedade uma sociedade com princípios quilombistas e o que que é um quilombo muita gente pensa talvez que um quilombo é um lugar onde as pessoas escravizadas se refugiavam quando elas estavam fugindo ali dos seus dos seus capatazes enfim mas o quilombo ele é uma sociedade coletiva de compartilhamento de produção conjunta de economia colaborativa de economia circular e assim por diante de união fraterna exatamente de união fraterna isso de saberes populares de vários saberes e assim por diante então hoje a gente está vivendo uma distopia onde a gente ia imaginar que a gente ia ficar dois anos preso em casa por causa de um vírus onde a gente ia imaginar que todas as nossas relações iam ser mediadas por computador como a gente ia imaginar que a gente ia estar nesse contexto político de completa distopia não consigo nem definir isso aqui de uma outra forma que a gente está voltando a ser um país que tem tanta diversidade ambiental passando fome a gente está sem energia a gente está sem água sabe é um contexto muito distópico muito distópico mas assim como o Abdias propôs uma nova sociedade baseada nos princípios do quilombismo eu ainda sou nutrida por utopia mesmo estando nesse contexto totalmente distópico então é nisso que eu me agarro para seguir pesquisando trabalhando lendo e conhecendo outras referências também se a gente não falar com o microfone desligado tem alguma coisa errada né não é assim Thais parabéns parabéns para você parabéns para Ronaldo pela mediação eu agradeço demais eu queria terminar esse evento precisamente com esse tom um tom que sem demonizar as tecnologias da informação mas que justamente nos deixa um olhar crítico um olhar interdisciplinar para pensar que claramente a gente está buscando mais ciência buscando mais inovação mas também uma ciência e uma inovação que seja benéfica para o ser humano e não destrutiva né como a gente está vendo que em muitos casos é assim a ciência e as tecnologias inclusive talvez as tecnologias de informação sobretudo muitas vezes precarizando e destruindo o ambiente o próprio ser humano e eu acho que nós profissionais de informação temos que ter esse olhar crítico esse olhar buscando alternativas também e contribuindo com aqueles que estão procurando essas alternativas e suas intervenções e os comentários de Ronaldo eu acho que tem o mérito importante de deixar a gente com mais desejos de pesquisar de buscar esses outros olhares de buscar esses autores eu já estou já tinha escutado falar de Abdias Nascimento mas acho que agora fiquei mais interessada ainda eu vou buscar a obra também o quilombismo e acho que isso que eu nós queríamos aqui que nossos alunos nossos colegas os outros profissionais que nos estão escutando pois também ficaram instigados e mais que resposta depois a gente ter mais perguntas para continuar pesquisando e trilhando esse caminho então agradeço demais ao público que acompanha a gente e a vocês por ter fechado nos eventos aqui também assim com ato com muito mérito e agradeço também aos restos dos palestrantes que também abrilhantaram estas jornadas muito obrigada e até mais e aí e aí e aí Obrigado.